O Rio Grande do Norte tem 93 municípios considerados muito secos. Isso representa metade do território do estado. Em 2021, choveu um pouco mais de 400 milímetros e isso é quase metade da taxa anual. E como se faz pecuária produtiva em um ambiente tão desafiador? Vamos saber na nossa próxima entrevista com Henrique Dias, representante da DSM na região. Henrique, como que está estruturado o negócio no Rio Grande do Norte? A pecuária, as fazendas, como que são as características dos sistemas de produção? No Rio Grande do Norte a gente ainda tem, nas maiorias das propriedades rurais, um sistema extensivo de produção. Mas que vem mudando pouco a pouco com o tempo, com a implantação de tecnologias no campo para melhorar a produtividade. Já que aqui no Rio Grande do Norte a gente tem uma seca durante quase o nosso todo ano. Então cada produtor já começa a enxergar que tem que ser usado um programa nutricional para poder produzir aqui no nosso estado. A suplementação ela vem para corrigir as deficiências nutricionais que tem no pasto seco neste período. E aumentar a produtividade nas águas, quando a gente chama aqui inverno. No nosso inverno aumentar a produtividade e na seca corrigir as deficiências nutricionais que tem da pastagem, que perdeu qualidade e quantidade neste período seco. Como que os produtores recebem as informações, as tecnologias, os argumentos de vocês, quando vocês vão lá falar para eles de tudo que a DSM Tortuga tem e de tudo de bom que pode trazer? Bem, quando a gente vai conversar com o produtor e mostrar que a suplementação hoje não se pode trabalhar mais sem suplementar os animais, a gente sempre bate no retorno financeiro, que é o que realmente importa na produção hoje, ter um retorno financeiro. E as suplementações, os programas estratégicos, trazem um retorno financeiro bom. Então a gente consegue convencer em cima do retorno que a suplementação pode trazer para os animais. A gente é estruturado aqui em pequenas propriedades. Nós temos hoje em torno de 47 mil unidades produtivas, vamos dizer assim. O que com o rebanho que nós temos hoje, as propriedades se caracterizam mais ou menos por ter um rebanho médio de 20 animais por cada unidade produtiva dessas. Então o rebanho é pequeno, muitas propriedades, pessoas e pequenos produtores. Que cada vez mais a gente tem que levar um nível de conhecimento a eles, para cada vez mais demonstrar que a suplementação, que o uso de tecnologia é viável também nas pequenas propriedades e aqui no Rio Grande do Norte também. E o pessoal se mostra interessado? Eles querem evoluir, melhorar? Sim, a gente vem notando aqui, a cada ano que passa a gente vê que o produtor do estado procura conhecimento, procura tecnologia e vem usando e vem se desenvolvendo. Porque cada vez mais quem quiser estar inserido no mercado, na produção, tem que fazer uso de tecnologia. O que você sente quando você chega em uma propriedade e vê que um trabalho seu com os produtos da DSM Tortuga surtiu efeito, mudou a cara do rebanho e você vê, por exemplo, um produtor feliz com um gado mais produtivo. O que você sente? É uma satisfação muito grande quando a gente vê que o trabalho que a gente incentivou, que o trabalho que a gente ofereceu ao produtor, dá certo. Quando a gente vê que o resultado veio, foi aquilo, até às vezes mais do que a gente esperava, é muito bom e faz a gente toda a vida adquirir mais conhecimento, procurar cada vez mais também passar esse conhecimento e trabalhar cada vez mais para que dê certo esses programas que a gente passa para o produtor. Isso te estimula a enfrentar e cumprir esse desafio? Eu sou apaixonado pela pecuária, apaixonado pelo meu estado aqui, pelo Rio Grande do Norte, e cada vez mais eu queria que nossa pecuária aqui crescesse, se desenvolvesse, produzisse cada vez mais e a gente conseguisse ser referência em todo o Brasil. o Brasil, né? Obrigado.